O governo de Minas Gerais pagou na última semana a primeira parcela da dívida com a União após a homologação do programa de recuperação fiscal junto ao Tesouro Nacional. A estimativa é que até o fim do ano ocorra o pagamento de mais duas parcelas da dívida acordada, totalizando 874 milhões de reais. O governador Romeu Zema destacou a importância da medida. Ele disse também que a adesão ao regime de recuperação fiscal não impede que o Estado migre para um novo modelo de renegociação, como o programa de pleno pagamento de dívidas dos Estados, assim que ele for aprovado pelo Congresso Nacional. Esse valor é de aproximadamente 295 milhões de reais. Nós estamos falando que a nossa parcela mensal significa quase que 10 milhões por dia, quase que 400 mil reais por hora. Então o Estado pagou e estará pagando mensalmente essa parcela da dívida junto ao governo federal. Lembrando que nós estamos aguardando ansiosamente a análise por parte da Câmara Federal do projeto do PL Propag, do senador Rodrigo Pacheco, que vai ser a solução definitiva não só para Minas, como outros Estados que têm uma dívida muito relevante.